E aí pessoal do canal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pixel pra você tá utilizando aí no Hotmart, no seu site, pra você tá captando o seu público, né? Então vamos lá pessoal, vamos logo entrar aqui sem enrolação, vou entrar aqui no meu business você vai entrar no seu business.facebook.com, tá? E aí pessoal, você não estranha não, porque aqui no meu já tem vários pixels, né? Já tem várias configurações, no caso da sua aí, se você tá começando hoje, só vai ter, não vai ter nada, né? Então você vai entrar aqui, ó, em... Lembrando que nós estamos em 2020 e o layout do Facebook muda rápido, direto. Então você vem aqui em mais ferramentas, e aí aqui você vai vir aqui em gerenciador de eventos. Vamos lá, você entrou em gerenciador de eventos, vamos esperar a internet abençoada. Pessoal, qualquer dúvida você pode deixar aqui no campo de perguntas aí que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então vamos lá, vamos esperar carregar aqui, vocês vão ver que tem bastante pixel aqui, porque eu uso pra tudo. Pixel é a melhor coisa que tem pra você captar aí o seu público-alvo, né? O pessoal que gosta de determinada, determinada coisa. Então vamos lá, vocês podem ver aqui no lateral aqui, tem vários, né? Vários, 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 vários. Pra criar o seu pixel, você vai vir aqui, ó. Ele vai lhe perguntar por que você quer criar esse pixel, aí você diz que é pra web, né? Começa. Aí ele pergunta aqui o que você quer fazer. Aí você vem aqui, ó, pixel do Facebook. Clicou aqui, ó, pixel do Facebook. Aqui ele pergunta, ó, qual o site que você quer. Você coloca aqui o nome que você vai usar no seu pixel. No caso aqui, eu vou colocar aqui esse pixel pra... Treinamento da piscina. Treinamento... Treinamento... Piscina. Que é um treinamento que eu peguei lá. Aqui, ó, você não coloca nada agora, né? Porque a gente ainda vai lá. Vamos só criar o nosso pixel. Aqui ele também, ó, se você quer adicionar manualmente, eu não tenho como, porque... A não ser que você vai colocar no seu site. Se você for colocar no seu site esse código, você vai clicar aqui, ó. E aí você vai copiar esse código aqui. E você vai colocar lá no seu site, tá? Esse código aqui você vai colocar no seu site. No caso, a gente vai colocar aqui nesse aqui, a gente vai colocar no Hotmart. Vamos concluir, né? E vamos fechar aqui, ó. Você já vai ver aqui, ó. Aqui na lateral, correu um erro. Mas isso aqui é bug do Facebook, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele fez. Deixa carregar, deixa carregar. Deixa carregar. Vamos achar o nosso pixel. O que a gente fez aqui para o treinamento da piscina. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Que internet abençoada. Cadê? Pixel top. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui no final, aqui, pessoal, ó. Treinamento piscina, tá? Esse aqui é o pixel que a gente acabou de criar. Tá? Vamos clicar nele aqui, ó. E aqui você vai ver alguns detalhes, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar esse pixel aqui, ó. Esse aqui é o pixel. Vamos copiar. Vou ensinar a vocês como vocês vão cadastrar ele no Hotmart. Copiou o pixel. Vamos entrar aqui na Hotmart. Já estou com a minha conta logada. Você vem aqui em ferramentas. Entra em ferramentas. Essa conta da Hotmart aqui é nova, tá, pessoal? A sua também vai estar assim. Aí você vem aqui, ó. Em pixel de rastreamento. E aqui você vai escolher o curso, tá, pessoal? Vou escolher aquele curso lá, ó. Que eu falei pra vocês. Sua piscina sempre limpa. Semana. Aqui tem piscina limpa. Manual. Vamos colocar aqui, ó. Piscina. Eu vou pegar esse aqui, piscina limpa, tá? Aí eu vou concluir. Aqui ele vai abrir essa tela, pessoal. Nessa tela aqui que você vai colocar aquele pixel lá que você criou. Ó, aquele pergunta de onde veio esse pixel. Você vai colocar aqui, ó. Facebook. E aqui, ó, pessoal. Nesse campo aqui você vai colar o pixel, tá? Colou o pixel aqui, ó. Avançar. Ele pergunta onde quer que ele pegue dados. Aí você vai colocar esse aqui, ó. Checkout e conversão de vendas, tá, pessoal? Você marca esses dois aí. Deixa esses dois aqui também. E conclui. Tá? Olha aí, ó. Tá instalado. Tá o pixel, pessoal? Tá instaladinho. Tudo bonitinho. Agora, a gente vem aqui, ó, pessoal. Vamos entrar aqui, ó. Esse pixel aqui, ó. Piscina limpa. Agora a gente vai entrar aqui nos nossos produtos. Sou afiliado. Vamos testar. Ver se está tudo ok com esse pixel instalado. Sou afiliado. Vamos aqui procurar piscina. Piscina carrega mais. Vamos aqui. Vamos aqui. Piscina limpa. E aqui, pessoal, vamos pegar o link de... Então, pessoal, agora que eu venho aqui, copio, né, o link do treinamento do meu produto. Vem aqui no Face e vamos colar aqui, ó. E aí vamos abrir o site para ver se o pixel realmente está funcionando de forma correta. Vamos esperar. Vamos esperar. Abriu, ó. Abriu. Aí a gente vai entrar aqui, ó. Comprei hoje mesmo. E vamos lá, voltar lá no Facebook. Ver se ele pegou, captou essa nossa visita aqui. Se tiver tudo ok, lá vai dar, ó. Vamos esperar um pouquinho aqui, ó. O checkout. Tá? Bomitinho. Tudo certo. Né? Carregou aqui. Próximo passo. Tá. Agora vamos ver aqui, ó. Ó lá, ó. Vocês podem ver, pessoal, ó. Que já teve o page view, né? E iniciou a finalização da compra. Então, esse pixel foi configurado da forma correta. E é assim que você vai fazer. Bem simples, tá, pessoal? Não tem mistério, tá? Um forte abraço. Você que gostou desse vídeo, compartilha. Dá o seu like. E eu espero ter te ajudado. Valeu. Tchau, tchau. E até mais.